Cuida menino, chama na pegada do meuzinho que hoje tem cuscuz, hoje é cuscuz, pia, é, tá, cuscuzinho com moinho, moinho com pimenta, tá aí botando assim ó, hum, diga aí se não é o meuzinho, olha, misturar assim, deixa eu ver se tá bom, melhorar a estraga, hum, bom galera, agora já botei os feijões, ó, tem uma tonelada de feijões aqui, vou mexer, a Natalia, a gente tem os cabelos, que ela vai viajar amanhã, vai visitar a mãe dela, hum, 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 Eu estou ótimo, galera, eu quero mandar um abraço aí para o Oliver Mendes, em Lisboa, em Portugal, quero também mandar um abraço aí para a Meuri, é, do canal lá da Meuri Lima, ela é prima de Ana, abraço, quero mandar um salve também para Eric, ele é lá de Juazeiro do Norte, um forte, um forte abraço, um cheiro no corações, e a Natalia erita nos cabelos, ela vai demorar muito, ela demorando muito, né, já passa da hora do almoço já aqui, eu vou dar uma arrumada aqui na, 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 na câmera, para nós almoçar, para nós almoçar, beleza, beleza, gente, cuida menino, chama, um peixe de galinha também, pimenta, não, ela, o nome dela não é Meuri? Meuri, o nome dela não é Meuri? hum, então, Meuri do canal Meuri Lima, ou é Meuri Linda, sei lá, essa cama dela é horrível, essa cama não, esse, esse, esse tripé que ele tem as pernas meio, meio assim, mas dá para nós almoçar, na verdade, ela pediu, foi para tu, então, vamos mandar um salve para ela, mas tu está aí, ocupada, ó, ó, percebi que eu cozei carne, fiz cuscuz, não foi? Posei carne, fiz cuscuz, E a nariz fechando os cabelos aí Aí Demora ali mais de meia hora ainda E a nariz fechando os cabelos Aí ela mandou mensagem, comentou no vídeo, né? Pedindo para fazer canjica Comprar milho? Oxe Vai dar milhares muito na roça da nariz Vem? Vem? Vai dar milhares muito na roça da nariz Vem? 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 Vem! Pimentinha, testada. Nunca mais eu tinha comido gosco isso. Uma boa vontade. E... E aí E aí E aí E aí E aí e a conta de energia da da casa da casa não mora ela tava vindo r$ 50 r$ 51 52 aí como foi agora dessa vez que veio ela veio com ela veio 35 o quebrado eu acho que foi depois da redução né que eu tenho a redução em tudo aí nem gás o menino e aí e aí e aí e aí eu vou e aí e eu vou eu vou assistir sábado eu vou botar gasolina na moto para mim ver se tava sete e pouquinho a gasolina aqui aí eu vou fazer o vídeo lá mostrar para vocês aí aqui na do pano ativo e aí 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 eu vou eu vou ver o preço porque aqui é assim é que eu estou não né quando arrumou um granil tem que encher logo deixar cheio reservado porque às vezes o bujão na casa meu pai seca e aí vai direto que eu tenho um bujão cheio aí eu né como que no precinho aqui dá para ganhar cinco reais um bujão dois reais três aí já né é um negócio já ganhou o banheiro do pão é tudo aí e aí e aí e aí e aí Aqui ele sempre vem do gás, tipo a vista é o preço e para 30 dias acho que é R$5,00 a mais Eu tenho um carrinho de irmão aqui, tem a moto que faz entrega e por aí vai Tem um cara com a pimenta dele Já deu o Dilma, já Vou comer que eu quero procurar aquele frango, procurar ele, prender ele, porque ele está muito andadorzinho Os outros três ficam, um frango macho, três franguinha fica por ali e ele levanta, oxe bicho Ah vou prender que eu quero puxar a galera dele, puxar a galera dele E aí 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 eu vou nada eu vou não não vou na casa não eu tô aqui ó eu tô molhado só que molhou só o tirão tá cheio de cuidado não bichinho cuidado não pra não tá metendo os pés pelas mãos metendo os pés pelas mãos eu vou tirar essa eu vou colocar essa outra vem vem me ajudar agora ficou bem mais perto foi galera e aí galera já tá botou dólar bem assadinha e deixa ela aqui tá assado uma pílula já tá na palha acho que tá molhinho e esse já tá tô achando e parece que ele é que está em uma pílula beleza assim aqui né que vocês veem aí nós plantamos ali vizinho de casa aqui aqui no futuro né é no futuro de casa como se fosse né que é um espacinho pequeno é no futuro e aí tirando na hora assim o vídeo é bem gostosinho passar do dia para o outro eu tô aqui que ela não fica mesmo gosto não é diferente chama da gente pra lá e a gente vai mesmo com uma está disposta viu eu fui gastar fitness você tá disposta porque eu mesmo tinha coragem de Você é sombria? Eu não me deixei no barco. É? É sombria? Eu não me deixei no barco. Oi, pai. Um vento assim, né? É danado. Eu devo passar a minha roupa. Pra suspirar de mim. Uma cara da palha, né? Pra suspirar de mim. a gente vai chegar lá quentinha ainda e aí e aí e aí e aí e aí e aí quando ela chegou na ponta chegar ali naquela ladeira não joga porque não é que joga praga só todo o cabelo só tá vendo o movimento você chega naquela ladeira que a boca do vento ali em cima vai lá pela coisa sim e vai lá pelo calçamento mesmo é muito bem também a espiga ela novinha assim molinha esquentou ela tá assada e aí e aí e aí e aí bom dia e aí 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 o trabalho de novo no cabelo quando era pivete aí nós dormíamos tudo pela casa da minha avó era tudo por lá aí não tinha esse tempo assim de frio assim só no quarto tem a cama dela ela pegava um fogareto desse assim quando era um fogareto desse era fazer o fogo no chão fazer o fogo assim no chão pra se esquentar pra achar rabo finalizar o vídeo dela finalizar o vídeo dela vai querer madura madura humm O que é isso? É? O que é isso? Já com o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A táxi. Ceca o dia não tá falando ali? É? Não tem nada? Não tem nada. Vai ficar a sé sucesso. Não tem nada. O que é isso? Deu um fogo de está-bastão um milho. Não tem nada.